Renzo, eu preciso aprender Linux para conquistar a minha primeira vaga? E se você não sabe o que é Linux, você ainda não tem essa dúvida, mas você terá em breve se você decidir programar. E aí é neste episódio de número 86, o nosso 86º episódio, faltam apenas 14 para chegarmos no episódio 100, onde nós vamos responder essa questão. Macir, bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nesta live no Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí pelo YouTube ou pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seja bem-vindo ao podcast Dev Pro número 86, 86º. É isso mesmo, o meu português está bom. 86º, perfeito, rapaz. É o português rebuscado, o português rebuscado. Olha aí, rapaz, essas leituras do Boacir estão rendendo aí, rapaz. Eu sou um bom leitor, isso... Eu falo para todo mundo, eu posso não ser bom em muita coisa, mas eu sou esforçado. Então... Eu estive lá na casa do Boacir, pelo menos, bastante livro, e ele está comprando, bicho. Tinha lá uma pilha de livro lá, rapaz. Primeiro eu preciso mostrar para mim que eu tenho livro para depois começar a ler e tal. Enfim, o tema de hoje, Linux, né? E o Renzo falou, pô, tem gente que nem sabe ainda direito o que é Linux, né? Eu lembro que quando eu comecei a programar, nos meus 15 anos, a gente... Eu comecei a aprender no PHP, né? Comecei no PHP, que era o mais simples. E, cara, o Windows, né? Se em 2020 as pessoas não usam tanto Linux assim... Eu acho que um pouquinho mais, né? Mas você imagina em 2006, em 2006, você imagina como que era o uso do Linux em 2006, né? E eu não usava, obviamente, eu usava o Windows, né? E aí, beleza, entrei... E o pessoal falava, não, Linux, não sei o quê. Eu tentei instalar uma vez um negócio assim, eu falava, que porra é essa? Ainda falaram para eu instalar o Slackware, para você ter uma noção de como eu comecei bem. E aí, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, rolava aquele negocinho, né? Tipo assim, se eu uso a Windows, nossa, mas pelo amor de Deus, tem que usar Linux e tal. E aí, eu fiz umas aulas de Linux na época. Não lembro o nome do professor agora. Professora Dilson. E ele era um puta professor de Linux. Só que tinha um negócio. Ele ensinava Linux para a rede, num curso de análise de desenvolvimento de sistemas. E aí, eu fiz o curso e tal. Então, aprendi, ó, permissionamento. E falei assim, porra, mas faz sentido nenhum. Beleza, legal, estou aprendendo, mas para quê, né? Essas telas pretas aí, né? É muito mais fácil dar uns cliques aqui e acabou. Na telinha, na janelinha, né? E aí, ficava essa dúvida, né? Porque todo mundo falava que Linux era melhor que o Windows. Só que, no meu contexto, quando eu fui aprender, não fazia sentido. Eu falei, beleza, para mim, o Windows continua sendo melhor. Só que eu vou ouvir os caras, né? E aí, a primeira pergunta, antes de continuar essa história, né? Porque eu descobri se o Linux era melhor que o Windows ou não, mas numa outra situação. Então, antes, eu vou perguntar para você, Rendo. O Linux é melhor que o Windows? Vamos responder isso. E eu também tenho historinha também de faculdade. Fui aprender também minha matéria de redes e sistemas operacionais com a grande professora Cecília, cara. Só que, no meu ano, era 2006 também. Mesma coisa, 2006. E aí, o sistema Linux era meio complicado, né? E ela deixava fazer os trabalhos nos dois, né? E eu era um usuário de Windows, assim, ferrenho, né? E aí, quando a gente ia para o laboratório, Começava a dar merda, velho. Eu era aquele do fundão, botando pilha. E aí, dava merda lá no Linux, eu falava, Windows neles, que estava no fundo, Windows neles. E a professora ficava maluca comigo. E eu dei o mole de não aprender Linux naquela época. Por quê? Vamos lá, vamos sair do muro, tá? O Linux é melhor do que o Windows para programar com Python. Com certeza, para programar com Python, o Windows, o Linux é melhor que o Windows, tá? E aí, às vezes, as pessoas pensam, ah, mas eu não uso o Linux. Pessoal, o Linux ganhou a batalha dos sistemas operacionais. Já era. Você usa Linux. Você usa, você usa Linux. Você está usando nesse exato momento. Você está usando, exato. Se você está segurando o seu celular, nesse exato momento, você está usando Linux. O Windows Phone não ganhou tração do mercado. Então, o próprio Linux fala. Primeiro, ele ganhou a batalha dos servidores. Então, os servidores são majoritariamente Linux. E quando veio o celular, acabou. Ele falou, até agora, no computador pessoal, que era o grande objetivo do Linux, o criador do Linux, ele também ganhou essa batalha, tá bom? Mas, o que que acontece? O Linux, ele é muito utilizado em servidores. E ele é um sistema operacional muito parrudo, porque ele tem uma interface, principalmente com a máquina, muito mais parruda. E para diversos ambientes, muito mais parruda e mais leve que o Windows. Não é à toa que escolheram o Linux para rodar aqui no celular. Não é à toa que escolheram o Linux para rodar no... Se não, não foi o episódio passado que a gente falou de computador para programar? Foi o 85 do Raspberry? Então, no episódio passado, não é à toa que lá no Raspberry Pi, que você tem um hardware limitado com meio giga de RAM, que o nosso querido aluno Hernani começou a programar em um Raspberry Pi. Não é à toa que foi utilizado um Linux, porque ele consegue ser muito mais leve que o Windows e ter... Oferecer um controle sobre a máquina e os periféricos como um todo, muito melhor para um programador. E assim, por conta disso, ele é muito mais utilizado em servidores. Servidores, hoje em dia, para rodar o Windows no servidor, só em casos muito específicos, como, por exemplo, você vai rodar no ambiente da Microsoft. Você vai rodar C Sharp, .NET, e aí você tem que rodar lá no Windows. Você vai rodar a base de dados da Microsoft, que é o SQL Server. Mas até isso mudou, porque a grande, digamos, a grande batalha entre o mundo de software livre, livre, nem livre, vou colocar aqui, de open source, de software aberto, do open source, contra o software proprietário, onde a Microsoft era o grande expoente com o Windows, essa batalha, ela já foi vencida pelo software aberto. E foi tão vencida que a Microsoft é uma empresa que segue a seguinte linha, se não pode com eles, compre a empresa e se una a eles. E está aí a Microsoft agora, a empresa que mais contribui com o open source, que comprou a maior rede social de desenvolvedores do mundo, que é o GitHub. E agora, inclusive, essas plataformas da própria Microsoft, como C Sharp, como SQL Server, agora rodam também no Linux. E a gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio, e inclusive agora você consegue rodar o Linux dentro do Windows. E a gente vai mencionar sobre isso aqui, tá? Então é assim, a Microsoft abraçou esse mundo. E é tão forte essa cultura agora na Microsoft, que o presidente que veio, se não me engano, era o Steve Ballmer, que era o presidente da Microsoft na época, ele era contra esse mundo de open source. O que o conselho da Microsoft fez? Meu irmão, você é contra? Presidente, PT Saudações foi demitido do cargo. Para colocar uma pessoa que falou, olha, não tem jeito, a guerra já está ganha. Então, entenda qual é a realidade. A realidade é do mundo de software aberto. E a Microsoft abraçou esse mundo e abraçou bem forte. Abraçou muito forte. Então é assim, Por que que o Renzo afirmou que o Linux é muito melhor para programar no Python do que no Windows? Como o Moacir falou, eu também era um usuário Windows total, isso até 2010. Em 2010 eu faço a transição da plataforma Java para a plataforma Python. E tudo dentro do Windows. Fiquei ainda programando dentro do Windows, bem uns 2, 3 anos. E aí o que que eu percebia? O mundo do Python, ele está muito a ver só o open source, e ele cresceu envolto nessa área do open source, portanto já mais próximo do Linux. Com as ferramentas do Linux em si. Então quando eu comecei a fazer programas mais avançados, e eu ia olhar os tutoriais, os tutoriais eram assim. Olha, está aqui, rode um comando. Se você não conhece Linux, não tem problema, mas era uma linha escrita que eu podia copiar se eu estivesse no Linux, que era assim. Instale assim, sudo apt-get install, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que me deu muito trabalho, Piu, que é uma biblioteca de Python, que é Python Image Library, que faz, o Moacir já até riu ali, faz processamento de imagem. Então, no Linux era, sudo apt-get install, Piu. Acabou. E aí você seguia para o tutorial da biblioteca. No Windows, malandro. Ah, no Windows. Pega um patch de não sei onde, instala uma DLLX de um programa, mexe no C2 pontos, mexe em variáveis de ambiente. Eu nunca me esqueço como eu fiquei traumatizado com mexer em variáveis de ambiente no Windows. Por quê? Porque é um troço fácil. Mas é tão fácil que toda vez que você coloca assim, variável de ambiente Windows, aí quando você vai no tutorial o cara fala, edite as variáveis de ambiente. Aí eu falo, não, mas como é que eu edito a variável de ambiente? Aí você pesquisa mais uma vez e está escrito lá, edite a variável de ambiente. Você nunca acha alguém te falando, é aqui que edita a variável de ambiente no Windows. Era um inferno. E aquela interface desgraçada de edição de variável no Windows, ela era a mesma desde o Windows 3.11, quando ainda não era um sistema operacional e ficou a mesma, sei lá, até o Windows XP no talo. Até o Windows 7 ainda era a mesma interface desgraçada e ruim de mexer nas variáveis de ambiente. Melhorou só no Windows 10. Não foi feito para ser usado, né? E aí, tem um amigo meu, o Reginaldo, que até falava, você pode ver com dois olhos, você pode ficar puto, né? E falar, pô, olha, é a mesma interface desde o Windows 3.11. Ou você pode ficar feliz e falar, olha, a Microsoft é sinistra, está usando o mesmo código de manutenção das variáveis de ambiente desde 1900 e vovó era virgem. Então, é assim, quando... Teve uma hora que eu comecei a ficar tão puto de dar essas voltas, sabe? Instala aqui, dá uma pirueta, dá um triplo mortal carpado, que eu falei, cara, deixa eu experimentar esse tal do Linux, me acostumar com essa tal dessa telinha preta, e principalmente porque eu entrei numa empresa em que tinham pessoas que conheciam, e aí quando tem alguém que conhece, fica mais fácil de você pesquisar. E quando eu comecei a mexer no Linux, eu falei, cara, a vida ficou muito mais tranquila de se desenvolver em Python. Então, de fato, o Linux é melhor que o Windows para você programar em Python, para ser bem específico, com um contexto bem específico. Não estou falando que o Windows é melhor no geral, tanto é que... O que os meus amigos fazem? Para jogar jogos, o Windows costuma ser melhor. Eu que faço live, a NVIDIA, que é a placa de vídeo mais parruda que existe, ela roda excelente. Eu instalei aqui o Windows para fazer live e codar, muito melhor eu estar no Windows, é muito menos trabalho. Muito menos trabalho. Então, assim, esse é o contexto. Programação em Python para Linux. Ou para o Python, tá? Depois tem até um... Ah, um pequeno detalhe. Se você vai trabalhar com ciência de dados em Python, o troço é tão ruim de programar no Windows, que existe... Todo mundo que vai programar com ciência de dados acaba instalando um pacote do Python que se chama Anaconda. que não é o interpretador padrão do Python. Que uma empresa americana, que eu não lembro o nome agora, posso pesquisar aqui depois, enquanto o Moacir depois estiver falando, uma empresa americana fez o Anaconda para o quê? Para colocar todas as bibliotecas necessárias para ciência de dados, como Matplotlib, SciPy, Pandas, para compilar tudo isso para o Windows. Porque se você for pelo caminho padrão do Python, de interpretador padrão mais instalador, você não vai conseguir instalar direito essas bibliotecas. E quando você está no mundo Linux, o instalador padrão do Python vai conseguir instalar todas essas bibliotecas. Você não precisa ficar aprendendo o Anaconda, que é outro gerenciador de pacote feito por uma empresa específica. Então, isso é outro, esta é uma grande evidência do que eu estou falando. O Linux é muito melhor para Python do que o Windows. Moacir, meu querido, e essa história aí de você com o Windows, Linux, etc? Só um ponto, Anaconda, a empresa chama Anaconda mesmo. Virou? Não era antes. Pode ter mudado no meio do caminho. É, deve ter mudado. Estou pesquisando aqui, é Anaconda agora. Então, cara, o Linux foi o seguinte, eu falei, eu estava na faculdade, eu não entendi porque que o Linux, porque que eu tinha que usar Linux, o professor estava ensinando Linux rede, voltado para a rede, e aí eu fui trabalhar na Bireme. A Bireme foi meu primeiro emprego, acho que a maioria não vai conhecer aqui, e a gente trabalhava com dados, com informação, catalogação de informação. Inclusive, na Bireme, eu conheci o Luciano Ramalho, que o Luciano Ramalho começou a ensinar o Python para a galera na Bireme, né? E aí, rolava um debate lá, porque o Luciano queria usar Linux, a equipe do Luciano inteiro queria usar Linux, eu era do suporte, eu era de outra equipe. E no suporte, o pessoal ficava assim, olha, vocês têm que usar, eu tenho que usar o Windows, mas seria muito bom usar Linux, porque, eu, por exemplo, queria virar programador, então eu entrei no suporte, mas eu queria migrar para a área de programação. E aí, eu olhei e falei assim, porra, e os caras não deixavam, os caras, tinha uma norma lá do TI da OPAS, que era, a Bireme tem OMS, aí a OPAS é o escritório regional da OMS na América Latina, na América como um todo, e depois tem a Bireme, que é o escritório regional aqui no Brasil, que chama Biblioteca Regional de Saúde, Biblioteca Regional de Medicina, perdão. E aí, tinha uma ordem lá do TI da OMS que não deixava a gente usar o Linux, não deixava fazer dual boot, não deixava fazer nada. E aí, a gente instalou uma máquina virtual, e aí ele ficava usando via máquina virtual, então foi ruim por um lado, mas foi bom por outro, que eu aprendi bastante sobre rede nessa época, porque eu precisava fazer a rede do computador funcionar, a rede da máquina virtual, tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a usar, e aí eu comecei a entender, porque os caras pegavam e falavam assim, olha, eu precisava, sei lá, eu estava no suporte, aí eu precisava rodar uma, eu precisava fazer uma alteração no código de, sei lá, de 200 instâncias da instalação de um software lá. E aí, eu pedi ajuda pessoal no desenvolvimento, o cara fazia um script e falava assim, olha, você tem que rodar, aí eu ia rodar no Windows, era um puta trampo, só acessar via SFTP, via SFTP não, tinha um nome lá, não lembro, o software que a gente usava para SSH, como se fosse um filezilla da vida. Acho que é o put, se for em inglês, tinha muito put. A gente usava o Windows, a gente usava o put e usava um outro também, que era um put com esteroides. E aí, dava um puta trabalho, aí eu falei, deixa eu começar a tentar aprender. E aí eu fui começando a entender, por quê? Porque eu comecei a ser, teve a curva de aprendizado, obviamente, eu comecei pelo Ubuntu, que não era tão diferente assim do Windows, ele é bem parecido, assim, você sente a curva de aprendizado quando você vai para o terminal, não pelo, quando você vai instalar as coisas, você começa a entender que não é aquele, você não baixa o executável, e põe next, next, você vai pelo gerenciador de pacotes, e aí eu comecei a entender, eu falei, puta, agora eu estou entendendo o porquê que o Linux é melhor. Começou a fazer sentido. Eu precisava acessar a máquina, SSH, você entendeu? Então, para quem não tem familiaridade, quando você vai acessar um servidor, pode estar em qualquer lugar do mundo, se você acessa ele via SSH, via linha de comando do Linux, é como se você estivesse mexendo no seu computador, é muito, 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 muito pouca diferença, entendeu? E no Windows não, tinha que abrir o put, tinha que fazer, aí eu usava Ctrl V, Ctrl C, não funcionava direito, era horrível. Aí eu comecei a entender. E aí, eu passei por um outro processo, o que aconteceu? eu comecei a usar o Ubuntu na versão 12.04, eu acho. Ou era 12.04, ou era... A 12.04 tinha a barra em cima, era o... Era aquele modelo antigo ainda. Parece pela 12.04. Não era? Acho que era. É a barra em cima. E tinha uma baita discussão, quando eu entrei, que eu comecei nessa que era a última, e a galera, ai, tem a interface XKDE, Gnome, eu falei, meu irmão, para mim tanto faz, que eu estou começando agora, que estava uma baita discussão. E aí veio depois a Unity, a Unity veio na 14, se eu não me engano. É isso. E aí veio a Unity, a Unity era uma bosta, na minha opinião, eu falei, puta, não quero usar isso. E aí eu comecei na 12.04, e aí o que aconteceu? O Ubuntu começou a avançar, ele instalou essa merda desse Unity, e começou a ficar muito chato, porque as coisas não funcionavam direito. Tipo assim, você instalava o sistema, ele instalava, sei lá, funcionava 90% do sistema, e não funcionava, sei lá, a placa de som. Aí você tinha que procurar um driver para instalar, e o caramba, tal. Aí eu comecei a ficar de saco cheio. E nisso passou, sei lá, uns... uns quatro, cinco anos, eu fui evoluindo, fui me especializando, eu já era, já dava para me considerar um sênior nessa época, e comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, aí entrei para trabalhar numa startup, e estava todo mundo de Mac. aí eu ficava assim, eu não sou trouxa de pagar, sei lá, na época era o dobro, o triplo, eu não sou trouxa de pagar o triplo no Mac, pelo amor de Deus, tal. Aí um cara virou para mim e falou assim, o Mac é o melhor dos mundos, porque você vai ter a flexibilidade do Linux, com a estabilidade do Windows. Aí quando... Aí eu comprei, aí quando eu comprei, eu falei, puta que pariu, eu não saio mais, porque eu tinha tudo isso. Então assim, resumindo, nessa discussão, Linux é melhor que o Windows, ele é melhor, mas ele não é bala de prata. E hoje eu defendo o Linux, mas eu defendo muito mais o Unix, do que o Linux, qual que é a diferença dos dois? O Unix, ele é a base do Linux. Então, só que o Unix também é a base do Mac, do MacOS. O MacOS é baseado em BSB, se não me engano, que é a base do Unix. Unix, BSB, Mac. E o Linux é Unix, Linux e Ubuntu, Debian, a distribuição que você for usar. Então, você olha e você fala assim, porra, não é bala de prata, né? Por quê? Porque começava a dar problema, então, ah, o Linux é o melhor dos mundos, o Linux é maravilhoso e tal. Eu não sei como que tá o Ubuntu hoje. Eu, em 2017, resolvi sair, não voltei mais, porque eu não tava aguentando mais. Toda hora tinha que dar manutenção, toda hora quebrava alguma coisa. Então, assim, esse lance de você ter controle, é legal, por um lado, principalmente quando você tá aprendendo, que aí você vai, mexe, aperta lá o parafusinho, aí você aprende a mexer no X11, se não me engano, aí você muda a interface e tal. É muito louco, é um brinquedinho, né? É para os jovens, é para os jovens, né, mas é para os jovens que tem tempo aprendizado. Para os jovens, para os jovens, eu tô velho já. Hoje em dia, eu gosto de sentar, trabalhar e resolver o problema, entendeu? E aí o Mac começou a fazer mais sentido para mim. Isso significa que você tem que comprar um Mac? Lógico que não. O Linux, para quem tá começando, ele é uma puta mão na roda, né? E existem até alternativas melhores, né, do que o Linux, para quem tá começando, Então, mas enfim, o meu ponto é, tanto é, o Renzo falou do Pio, né, da Python Image Library, Python Image Library? Python, né? Isso, Python Image Library, que agora virou Pillow, aí Pillow, eu já não sei o que existe, mas ele evoluiu para o Pillow. É alguma coisa de travesseira. Eu acho que tem algum trocadilho com travesseira. O Renzo falou que o Pill é ruim de instalar no Windows, mas, por exemplo, o Premiere, o Adobe Premiere, é lindo de instalar no Windows. É lindo, é next, 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 finish. E processa os vídeos aqui, eu tenho minha máquina aqui, processa muito mais rápido que o Mac, que eu passei também pelos três sistemas. Vai instalar o Premiere no Linux, você vai ter que instalar o Wine, eu imagino que hoje deva ser assim ainda, você vai ter que instalar o Wine, aí você vai ter que instalar o Wine, você vai ter que instalar o Premiere em cima, vai ter que ter um monte de compatibilidade para resolver e vai funcionar horrível ainda, vai ser lento, vai ser zoado, vai dar pau toda hora. Ah, beleza, então não dá, eu vou ter que instalar uma máquina virtual. É a máquina virtual, metade da capacidade do seu computador vai só para rodar a máquina, a outra metade, ou seja, você perdeu 50% de desempenho do computador. Então, assim, existe contexto. Para programar para web, e para programar para web, Linux é melhor na grande maioria dos casos, isso não vai ser bom se você estiver programando em C Sharp, por exemplo. Para programar para web em Python, Linux é melhor, Unix é melhor, e o Linux é o mais acessível do Unix. Só que você tem que ter contexto, vai ter hora, vai ter coisa que você vai fazer que não vai ser legal, edição de vídeo, por exemplo, não vai ser legal. Como a gente está falando aqui de programação, a gente acha, sim, que o Linux é melhor que o Windows. E antes de ir para a próxima pergunta, que é o que todo mundo quer saber aqui, vamos fazer o nosso jabazinho. Então, primeiro de tudo, se você estiver ouvindo ao vivo, aperta o coraçãozinho que tem aqui do lado direito inferior, aperta várias vezes que ele sobe, 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 e aí o Instagram vai olhar e vai falar assim, opa, o pessoal está gostando da live, então eu vou indicar para mais pessoas. E não deixa só o Instagram te indicar, clica você também no aviãozinho e indica para dois, três, quatro, cinco amigos ou amigas que querem conquistar a sua primeira vaga e que, putz, quer saber Linux é bom, a pessoa está perdida no Linux, está perdida no Windows, indica que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito valioso para os seus amigos. Se você estiver vendo a gravação no YouTube, primeiro de tudo, se inscreva no canal, segundo, ativa o sininho, terceiro, dá um like no vídeo para dar aquela moral para a gente e dê seu comentário. Fala se você concorda com a gente, fala se a gente está falando groselha, deixa o comentário aí e vamos bater papo, tá? E se você estiver ouvindo em alguma plataforma como Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, né? Primeiro, deixa o seu review, cinco estrelas, a gente gosta de review, cinco estrelas, indicando, recomendando, fala assim, ouve que esses caras são chatos, mas eles são legais, eles falam, eles falam um negócio legal, eles estão falando negócio que eu nunca ouvi em outro lugar, então compartilha aí o nosso podcast, avalie o nosso podcast com cinco estrelas e compartilha também. Como que você compartilha? Você bate um print da tela do seu celular, você posta no seu stories e marca o Renzo, arroba Renzo Pro BR e marca o Moacir, arroba Moacir Moda. E aí a gente vai repostar você e vem puxar um papinho com a gente também, fala assim, ó, concordo com o que vocês estão falando, ou então discordo, o Windows é legal pra caramba e tal, vamos bater papo, a gente quer é bater papo aqui, tá bom? E, excepcionalmente, né, pra você que estiver ouvindo ao vivo, se você estiver ouvindo gravado, infelizmente já vai ter acabado, mas se você estiver ao vivo aqui, rumaprimeiravaga.com.br, a gente está fazendo o evento Jornada Rumo à Primeira Vaga da semana do dia 2, que foi ontem de agosto, até o dia 5, você vai ter acesso a um plano claro e simples pra você conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano. E hoje é a aula 2 e o Renzo vai entregar o plano completo, o plano de estudo completo, presentão, não vai vir o plano de estudo, ele vai entregar um negócio interativo e tal. Se você quiser saber, primeiro, corre lá e assiste a primeira aula que foi ontem e esteja presente com a gente às 20 hoje lá no YouTube pra você ter acesso ao link da aula rumaprimeiravaga.com.br e faça o cadastro. Certo, Renzo? Perfeito, meu querido. Então, beleza, a gente já sabe que o Linux é melhor que o Windows. Isso aqui nem é polêmica, né? No nosso meio, se a gente quiser causar uma polêmica aqui, esse não vai ser o assunto porque isso é ponto pacífico. Todo mundo, todo programador que a gente conhece prefere Linux ao Windows. Mas, isso significa que eu preciso saber Linux pra conquistar a minha primeira vaga, Renzo? E aqui é o seguinte, você não precisa saber Linux para conquistar a sua primeira vaga. E aproveitando o gancho do Moacir que mencionou o grande... Isso é polêmico. É, isso sim. A gente tem que criar aqui, né? Então, você não... Vou repetir aqui. Você não precisa aprender Linux para conquistar a sua primeira vaga. E aí, eu sei que vão, né? De repente, já dão aquela deturpada. O Renzo falou que você tem que programar com Windows, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não precisa aprender. E aproveitando aqui a deixa do Moacir da história que ele contou na Bireme, onde ele conheceu o grande mestre Luciano Ramalho, quem me convenceu disso, e aí a coisa... É o temperinho extra, foi o próprio Luciano Ramalho, que é um pleno defensor de open source, um pleno defensor de Python, uma das maiores autoridades de Python do Brasil. E quando a gente estava trabalhando junto aqui na Python Pro, ele falou, Renzo, é o seguinte, o Python, ele foi feito para o ensino. Primeiro de tudo, ele foi feito para o ensino. E a ideia é você diminuir a barreira de entrada das pessoas no Python. Se ao ensinar um novato, você falar para ele que ele vai ter que instalar um outro sistema operacional, que vai ter uma tela preta, que ele vai ter que interagir, a barreira de entrada dessa pessoa sobe muito. E aí ele fez a sugestão, na época, a gente dava aula ao vivo, ele falou, vamos dar as aulas em Windows. E assim nós procedemos. Por quê? Porque se você tentar aprender duas coisas ao mesmo tempo, o Linux e o Python, a barreira é grande, a chance de você desistir porque você fala, meu Deus do céu, tem essa tal dessa tela preta, eu já não sei nem mais abrir aqui o sistema de arquivos direito, eu não sei nem onde que está o menu de iniciar desse troço, desse tal de Linux aqui, se você for um novato. E foi assim então que a gente começou a dar aula no Windows. Para quê? Para passar pelas mesmas dores que na verdade eu já tinha passado, então aquele meu passado de programar no Windows foi bom nessa hora, eu voltei para o Windows para dar aula para os meus alunos. E é sempre o foco no cliente, a gente sempre fala aqui no Dev Pro de gerar valor, eu sempre foco no cliente. Quando eu comecei a fazer isso era uma maravilha porque aí eu consegui atender os alunos que vinham sabendo o Linux, eu falei, e aí não é isso, eu falo, ah não, aprendo o Windows, não, era a mesma coisa, se o cara já vinha, se a pessoa já vinha, sabendo o Linux, eu falava, segue no Linux, segue o baile. Se a pessoa vinha com o Windows, eu falava, vinha com o Windows, eu falava, segue o baile, consigo te ensinar também. E aí o problema naquela época passou a ser quem? Quem vinha com o Mac. E aí, diferente do Moacir, a minha razão para aprender o Mac foi o quê? Eu quero atender melhor o meu cliente, eu quero gerar mais valor para ele, porque quando eu vi o cara do Mac, eu falava, ó, lê esse tutorial aqui, porque eu nunca tinha metido a mão na massa, eu tinha que só confiar que o tutorial funcionava, e eu não conseguia ajudar na prática. E aí foi nesse momento, principalmente uma viagenzinha para os Estados Unidos, porque aí ficava um pouco mais viável comprar naquela época com dólar a 2,40. Foi para os Estados Unidos, e aí comprei o Mac e aprendi ali a mexer no Mac também. Então hoje em dia eu mexo nos três sistemas operacionais, e por coincidência, eu tenho os três aqui nos meus dispositivos. Então, esse computador que eu estou utilizando agora aqui para gravar a parte dessa live que eu faço as minhas lives, é um computador Windows. Por quê? Porque quando eu fui fazer minhas lives no Mac, o Mac abriu o bico, então é aquela coisa de não ser bala de prata, o Mac abriu o bico, a placa de vídeo dele não aguentava o tranco aqui. Se você pegar umas lives do passado, foi a primeira vez que eu vi tela azul no Mac. O computador desligava na hora que eu estava fazendo uma live, desligava, porque a placa de vídeo não era potente no Mac. Então, eu tenho um Windows onde eu faço as lives, eu tenho, para poder ter um computador com mobilidade, eu tenho um Mac que a minha esposa também usa bastante para mobilidade e na Buzer, que é a empresa em que eu presto consultoria, eu ainda tenho o Linux Mint. Então, para mim, todos os dias eu mexo nos três sistemas. Quando eu saio só de um para o outro demora um tempo para o cérebro lembrar do tipo, opa, peraí, mudei, agora aqui é uma coisa e aqui é outra. Principalmente no Mac agora que eu já não estou usando tanto. Mas eu consigo mexer nos três. mas você que está começando use o sistema que você sabe. Por quê? Porque no início você vai focar só em aprender o Python e não em aprender sistema operacional. E para rodar o Django básico, para a programação back-end trazendo para mim a praia e a praia do Moacir, que é a programação de back-end, cara, o Django purinho ele roda suave. Você não vai precisar do que eu falei aqui dar um triplo mortal carpado para conseguir instalar o Django e rodar o servidor local na sua máquina. Ele vai rodar suave em qualquer sistema operacional o básico do Django. Quando você for começar a ter problema vai ser quando você precisar de algo mais rebuscado. Preciso transformar um HTML em PDF, preciso processar imagem, preciso fazer ciência de dados. Quando você chegar nesse ponto, aí é a hora de você pensar beleza, vou fazer minha transição para o Linux, mas agora você já sabe o Python. Você já aprendeu tudo. Então, uma coisa de cada vez. na hora de estudar, gente, menos é mais. Estudar focado e apenas uma coisa é melhor do que abrir o leque e ter que estudar um milhão de coisas para cumprir o seu objetivo. Então, é isso, gente. Comece com o seu sistema operacional. E se for Windows, está tudo ok. O pessoal vai, às vezes, querer fazer piada onde você foi entrar. Oi, está mexendo com o Windows. Você fala, beleza, depois eu vou aprender ali no seu. Nem fala nada, porque às vezes a galera faz piada, o Moacir sofreu esse bullying. Eu sofri esse bullying quando codava com o Windows, mas eu dava o meu jeito e eu gerava valor, eu entregava. O que é mágico, está vivo até hoje a empresa e eu estava codando com o Windows lá dentro. Eu botei o sistema inicial para rodar lá. Windows e Java ainda. Windows e Java, pois é. O Java, aí também não força tanto, né? O Java dá para... O Java dá para... Deixa esse passado remoto lá, quietinho, tá? Mas enfim, Windows e Java. Mas o Windows e Python rodando bem, né? E é muito doido, né? Porque o que a gente defende muito, inclusive é o tema, é o... A ideia de toda jornada rumo à primeira vaga roda em cima disso, é que as pessoas não conseguem aprender a programar e conquistar a sua primeira vaga não é pela dificuldade técnica. Porque, assim, se você perguntar para mim e falar assim, tem dificuldade técnica em aprender a programar? Óbvio que tem. Tudo que é técnico, você exige uma curva de aprendizado. Você entendeu? Se você for começar a jogar futebol e nunca jogou na vida, você vai ter uma curva de aprendizado. Se você for começar a jogar FIFA, videogame, você vai ter uma curva de aprendizado. Se você for começar jogar Clash of Clans no celular, você vai ter uma curva de aprendizado. O problema não é... E aí, como que você resolve esse problema de curva de aprendizado? É praticando. Você entendeu? Só que praticar futebol é gostoso. Praticar o Clash of Clans é gostoso. Praticar a programação também é gostoso. Não... Se não for também, aí você não tem que fazer, você não tem que estar trabalhando aqui com isso. Mas a questão é, na grande maioria das vezes, é gostoso, porque é meio que resolver um quebra-cabeça, é meio que você ir descobrindo o processo de programar. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, que eu não programo tanto mais, é de sentar no computador oito horas da manhã e piscar o olho e falar assim, caramba, é meio-dia já. Você entendeu por quê? Porque você entra num fluxo de... você se entretém com o negócio, né? Então, o grande problema não é aprender, porque o aprender é gostoso, o problema é a confusão. E aí, quando o cara vira pra você e fala assim, olha, você tem que aprender Python, mas você também tem que aprender Linux. Ou lá na faculdade, mas você também tem que aprender Linux pra rede. E eu tinha aula de rede, inclusive, que eu aprendi com a Amada Ozi. eu aprendi a limpar um... nem sei se é limpar... O Airshark, o Airshark pra ver o protocolo HTTP rodando. Isso eu não lembro, devo ter aprendido, mas eu não lembro. Eu aprendi a fazer a porra do cabo, que tem que ter os fiozinhos, o primeiro vai pra frente, o fio azul vai pra trás e bota... Olha isso, você entendeu? E aí, como que você vai falar pro cara... E aí faz sentido numa faculdade ter 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque o cara, ele tá abrindo a cabeça do cara e tão jogando um monte de conteúdo teórico. Eu até, inclusive, tô lendo um livro sobre isso muito bom que chama Ultra Aprendizado. E ele fala que o grande problema da educação tradicional é que a educação tradicional funciona através de transferência. Então o que acontece? O cara vai te ensinar uma teoria e ele espera que quando você for pra prática você vai conseguir migrar aquela teoria pra prática. E isso às vezes é verdade. Quando que isso é verdade? Quando você tem já muita cultura em muito assunto que é periférico aquele, né? Por quê? Porque você vai conseguir ligar os pontos mais rápido. Mas o cara que tá entrando na faculdade ele não tem essa cultura ainda. Então é muito difícil é muito mais difícil pra ele conseguir fazer essa migração da teoria pra prática essa transferência do conceito da teoria pra prática. Quer ver um exemplo diferente? Quando você vai aprender matemática básica lá na escola como que é o problema que a professora resolve? Que a professora passa pra você? Ela fala assim eu tenho duas maçãs e dei uma maçã pro Renzo com quantas maçãs eu fiquei? Você entendeu? Por quê? Porque você tá pegando a prática e com a prática você tá trazendo a teoria. Você entendeu? Agora se eu vou virar pro cara e falar assim olha você tem que fazer um um objeto aqui mas esse script tem que rodar em Python e ele tem que rodar em Python lá no servidor que é Linux então você vai ter que instalar o Linux tal o cara vai falar assim não, mas calma eu não sei nem o que é objeto você entendeu? Ou a própria a própria orientação objeto a forma que ensina orientação objeto na faculdade é muito merda na minha opinião eu fui entender orientação objeto depois de cinco anos sabendo com programação então o problema é a confusão e aí se você vira pro cara e fala assim cara Python foca em Python ah mas só com Python eu vou aprender só com Python no Windows eu vou aprender eu vou conseguir conquistar minha primeira vaga vai por quê? pode ser que há uns cinco seis anos atrás você não conseguiria hoje em dia é certeza que você consegue por quê? porque primeiro a demanda tá muito alta e aí o cara vai virar e falar assim não então peraí você já sabe Python que é o principal eu vou te contratar e vou pagar você vou te dar um intensivão de Linux aqui em um, dois meses você vai ganhar pra estudar e vai trabalhar por quê? porque o conceito base você já tem que é o pai que é o que o cara tá precisando você entendeu? ou se você for pra Java Java se você for pra JavaScript JavaScript então hoje em dia é plenamente possível desde que você estude de maneira eficiente faz sentido Renzo? faz total sentido não é à toa que é a base da nossa jornada como você disse né cara então e mesmo no passado como eu falei eu fui com Windows faculdade inteira três anos de mercado com faculdade inteira então assim não faz sentido cair na hype de ai use o Linux sabe aprenda uma coisa primeiro aprenda depois o Linux e ai isso vai te facilitar principalmente na hora que você tiver que meter a mão um pouco e você vai meter a mão fatalmente se você escolher uma área de back-end em algum momento você vai você vai dar uns pulinhos ali na área de DevOps de administração de sistemas e o Linux facilita muito isso ele já vem pronto pra fazer isso como a gente tava discutindo aqui entre eu e o Moa né usuários de Windows put put que é um programa pra fazer SSH é quase pra emular o Linux essa parte de acesso a redes e terminal dentro do Windows então assim mais uma coisa de cada vez você vai conseguir a sua primeira vaga hoje em dia nem precisa mais de put e eu acredito e eu acredito tanto nesse lance que o Renzo falou não eu uso Mac no portável pra portabilidade eu uso Windows na minha máquina eu uso Linux lá na Busa e eu tinha um chefe que queria fazer a mesma coisa o Renato ele usava Windows ele usava Windows no trabalho e Mac à noite só que ele fazia coisa de trabalho no Mac e eu falava assim mas pra que você tá fazendo isso não tem sentido nenhum ele falar assim que é pra treinar que aí eu treino a minha troca de contexto eu consigo trocar de contexto mais rápido e assim eu respeito tá ligado a minha geração de valor a minha foco no cliente o teu chefe aí que tá adorando a pílula eu respeito não mas é era um preciosismo ele 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 assumia que era um preciosismo tinha tinha mas eu respeito obviamente mas eu não acredito tanto que eu não acredito nisso se eu tivesse na situação do Renzo eu teria dado um jeito de usar tudo no mesmo computador tá ligado a única coisa o portável que não mas aí que ia acontecer eu quase não ia usar o portável eu quase não ia usar o notebook eu ia usar só não eu quase não uso o notebook mas o da Buzer e o outro é que eu gosto de separar a minha vida a minha vida eu não gosto das coisas no mesmo lugar eu gosto de separação eu gosto do meu escritório separado da minha casa eu gosto do meu computador da consultoria separado do meu computador do trabalho eu gosto de separações separações grandes justamente pra eu não trocar de contexto eu estou no modo full otimização eu já não eu não quero trocar de computador hoje meu computador tá ficando lento eu não quero trocar de computador hoje porque eu sei que vou ter que comprar um Windows que o Mac tá caro pra cacete e aí eu vou ter que mudar de contexto eu já não quero enfim tá vendo aí a chupa boa aí ó o chefe tava certo o chefe tava certo tá certo tá certo não é na toa que ele era chefe mas pra finalizar beleza a gente já entendeu que o Linux você não precisa de Linux pra conquistar sua primeira vaga e agora beleza já que não precisa conquistar a primeira vaga mas já conquistei minha primeira vaga ou então já tô com o Python aqui relativamente afiado já tô fazendo entrevista quero começar a dar uma estudar o Linux ou quero estudar o Linux por lazer o que seja como que você recomenda começar a estudar o Linux Renzo? Bom na minha opinião a melhor forma é gradualmente e aí de novo o grande mestre Luciano Ramalho me deu a fórmula que mais ou menos eu segui lá no ano de 2010 pra você mudar de sistema operacional a grande dificuldade não é mudar o sistema em si porque isso você se adapta rápido o problema são os programas que você usa veja que quando Moacir falou de vantagens e desvantagens ele não mencionou o sistema como um problema ele mencionou os programas que você usa dentro desse sistema operacional como o Premiere que vai dar dor de cabeça no Linux eu mencionei aqui que na hora de eu fazer uma live o hardware não aguentava e aí eu não tinha uma placa de vídeo decente na hora que eu estou no Mac eu mencionei o Python quando eu vou instalar uma biblioteca específica que precisa de compilação quando eu mencionei no Windows então veja o problema não é a mudança do sistema mas sim os periféricos e pelo menos na época que eu fiz a transição agora eu acho que isso está menos pior o grande problema de você sair do Windows era um troço chamado Microsoft Office que rege ainda as nossas vidas né porque você volta e meia recebe um doc um ponto doc um ponto xls lá do Excel do Word e naquela época era um problema isso que eu me lembro que eu fui trabalhar na RedHatch cuja empresa o nome da empresa é o nome de uma distribuição Linux que é o RedHatch e aí os caras me mandam um formulário em ponto doc eu falei vocês estão de sacanagem comigo estão querendo me fuder logo vocês então o grande problema eram os periféricos em particular o Office era um grande problema então qual que era a dica que o Luciano me passou e que eu segui falou Renzo não fala para a pessoa passar para o Linux primeiro primeiro fala para utilizar ela sair do Office que agora não precisa mais por exemplo se você utilizar o Office 360 que agora roda em nuvem ele roda dentro do navegador ou se você usar um Google Docs da vida antigamente você tinha que ir para o LibreOffice que era uma isso que era uma merda que era uma merda e justamente ali começou meu uso de Google Docs eu passei a me adaptar a sempre usar o Google Docs porque e aí porque que o Renzo usa PyCharm como ideia porque roda em todo sistema operacional porque que eu vou tranquilo do Windows etc porque se o cara do Linux que usa VIN for para o Windows dá para usar VIN dá mas aí ele vai ter trabalho eu não eu uso uma plataforma que funciona em todos os três sistemas operacionais eu uso o Google Docs que funciona nos três sistemas operacionais quando você faz essa migração primeiro e aí de novo veja que a tática continua sendo a mesma que é mude uma coisa de cada vez faça a mudança do aprendizado ter a menor barreira a menor fricção a fricção é bonito hein menor fricção possível então quando você faz isso e você vai mudar de sistema fica suave por quê? porque o Google Docs roda no navegador você vai usar ele da mesma forma no Mac da mesma forma no Windows da mesma forma no Linux se eu uso uma ideia como PyCharm vai rodar da mesma forma no Mac só mudando atalhos mas da mesma forma eu consigo procurar vai ser a mesma interface no Mac no Windows no Linux e aí você consegue começar primeiro dessa forma gradual que você nem mudou de sistema na realidade você fez uma preparação anterior para mudar de sistema depois disso qual é a graduação que você pode fazer? uma das dores de cabeça no Linux é na hora de você instalar o risco de de repente você perder arquivos que estão ali no seu HD então como que você pode começar? o Linux ele roda via pendrive você nem precisa instalar pega um pendrivezinho e fala eu vou fazer algumas coisas aqui vou mexer no terminal vou me habituar um pouco depois desse passo você consegue ir para o passo olha agora eu vou instalar o Linux em paralelo com o Windows na hora que ligar o computador eu escolho se eu rodo no Windows ou no Linux inclusive os alunos do Bootcamp fizeram lá uma iniciativa eles estão com um grupo paralelo lá que inclusive o Victor que está aqui que manja bastante do tal do PopOS em que ele ajuda lá as pessoas olha eu vou te ajudar a fazer essa primeira instalação em dual boot o que é o dual boot? você vai escolher um sistema ou outro então se você está lá no meio do Ubuntu mas rola putz eu preciso fazer isso e eu só sei fazer isso no Windows você desliga o Linux e volta com o Windows para fazer o seu trabalho e com o tempo você vai ver que cada vez mais você vai conseguir resolver os seus problemas no Linux por completo até algum momento que você vai falar cara não quero mais dual boot porque quase nunca eu ligo ou se você tiver a oportunidade obviamente de ter dois computadores aí é o mundo ideal porque aí você instala só Linux em um só Windows no outro não corre risco nenhum em nenhum desses dois computadores e está tudo certo como é o caso aqui no trabalho e por que que no trabalho? no trabalho também foi a preguiça amor porque lá eles me entregaram o computador já com tudo instalado se eu tivesse que instalar eu ia falar vai se lascar não quero isso os caras já me entregaram lá e aí beleza eu falei joga aí que eu sei trabalhar beleza e é o Mint eu nem escolhi a distribuição já me entregaram com VPN funcionando eu falei vai vai com o que está aí não tem problema e o Mint eu já ouvi falar eu usava o Mint antes de entrar para o Mac eu usava o Mint é usei eu usei três sabores três sabores de Linux usei o Mac o Unix usei o Mac mas eu comecei no Ubuntu que é o que eu recomendo e por que que eu recomendo o Ubuntu? documentação farta é o que tem mais documentação então eu recomendo o Ubuntu eu usei o ai o da Stream da Red Hat qual que é o nome? Fedora pô robusto bem legal acho que foi o mais estável que eu usei só que o ruim é a documentação que ai muda um pouco do Ubuntu e agora eu estou utilizando o Mint que eu uso praticamente como se fosse o Ubuntu realmente não tenho muito do que reclamar não só o único problema aqui no Dell é que na hora que eu fecho ele para ele hibernar na hora que eu volto com ele ele dá uma trava a tela fica preta tá ligado? não mostra nada e ai eu descobri que é o seguinte eu boto a senha mesmo que a tela da senha não esteja aparecendo é que só a tela não está me mostrando a tela da senha para eu desabilitar então são os problemas do Linux de sempre volta e meia ele dá uma dozinha de cabeça é isso não tem jeito então assim gente gradualmente mude primeiro os seus periféricos os programas que você usa faz um testezinho com pendrive porque não vai correr risco nenhum dual boot se tiver dois computadores coloca o Linux em outro computador e trabalha com ele e um parêntese no final que foi uma surpresa excelente agora que eu voltei para o Windows quando eu voltei para o Windows eu falei puta que eu parei que merda vou fazer meu sistema vou ter que programar agora nessa desgraça de Windows de novo vai dar trabalho e aí eu fiquei impressionado com um negócio que se chama WSL no Windows eu mencionei lá em cima que o Linux agora está rodando dentro do Windows e é através do WSL que vem de Windows Subsistence for Linux onde você consegue instalar o Linux dentro do Windows e para minha surpresa roda muito bem em particular eu instalei o WSL 2 na minha máquina com Ubuntu roda lindamente é muito melhor do que uma máquina virtual muito mais leve e eu estou doido para poder fazer esse ser o passo mais light para você começar a utilizar o Linux dentro do próprio Windows por que eu ainda não falo para os meus alunos usarem ainda porque a barreira de instalar o WSL 2 ainda é chata ele ainda está em beta você tem que entrar no Windows Insider Program para rodar programas gráficos do Ubuntu você tem que instalar um servidor de telas e aí de novo qual que é a minha visão como educador aumenta muito a barreira tem que fazer um vídeo tem que instalar uns dois comandos tem que instalar muita coisa para funcionar legal então eles estão melhorando eles estão colocando já a parte gráfica nativa e quando isso sair de beta vai ser lindo porque a gente volta a fazer um podcast desse né amor quando sair isso porque aí o passo de usar vai ser o seguinte digite a tela iniciar do Windows escreva Ubuntu dê um clique pronto o Ubuntu está na sua máquina e a partir de agora você consegue codar sem correr risco e aí você pode ter os dois sistemas rodando em paralelo inclusive você consegue acessar os arquivos do Windows no Linux e vice-versa então você passa a ter um melhor dos dois mundos e assim eu só sou suspeito para falar porque o computador que eu fiz isso foi o computador de live que é um computador game no talo mas o fato é que no meu WSL2 rodando os meus programas aqui os meus switches de teste dos programas que eu tenho ele roda melhor no WSL dentro do Windows do que roda no meu Mac portável deve ser por causa do hardware que é superior mas para mim foi curioso porque se eu fizesse isso rodar numa máquina virtual como o Moacir disse fatalmente ele não rodaria mais rápido então é isso minha gente é isso aí então pessoal muito bom o papo hoje obrigado tchau